Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é muito, mas muito especial. Se você me perguntar, há uma pessoa que nasce atriz. Muito difícil, né? Ela nasceu atriz. E é a melhor da sua geração. E não tem que provar mais nada, mais nada pra ninguém. A sua vida pessoal, então, olha, digna de uma novela das nove. Mas é aquele novelão que para o país. Paramos o país algumas vezes, novela. Deu pra ser. Que alegria estar aqui com você. Eu quero te dizer, quero começar essa entrevista falando que eu tenho muita gratidão por você. Porque nas épocas áureas da minha ativa vida pública, onde eu era solteira, enfim, nem sempre solteira, por diversas vezes você teve grandes notícias minhas pra dar. recheadas de provas, imagens. E você nunca as deu. Você sempre me ligou, sempre me perguntou, sempre me ouviu. E quando eu te pedia pra você não dar, você nunca deu nenhuma dessas notícias. Então, eu tenho certeza que eram notícias que poderiam mudar a sua vida, a sua carreira. E você não as deu em respeito à minha vida e à minha carreira. Então, eu vou ter uma eterna gratidão por você, pro resto da vida. A minha gratidão também é enorme, porque você sempre foi muito leal a mim. A gente tem muitas histórias. Muitas histórias. Que daqui a muitos anos a gente pode contar, talvez. Porque eu acho que a gente é muito parecido nisso, a gente é muito sincero. A gente não mede palavras, a gente confia um no outro e a gente... Você é sincero, você sabe tudo de mim e... E assim, essa sinceridade, que é boa, pode às vezes ser muito ruim. E muito prejudicial a nós mesmos. Sim, claro. Pagamos preços altos por isso, né? Altíssimos, altíssimos. A gente tem esses casos muito semelhantes. Há histórias que no futuro, daqui a uns 20 anos talvez a gente fale. Não é? Eu espero que assim... Mas tem histórias que foram publicadas e que eu acho que é importante a gente lembrar. Eu acho que uma delas é a Maria Flor. Sim. É a gravidez. Léo, a gravidez foi uma loucura, a minha gravidez. Porque eu entrei... Eu fiz aqui em casa vários exames de farmácia e tinha oito exames positivos. E aí estava com meu sogro, com, enfim, minha cunhada. Avisei para minha mãe, reuni todo mundo aqui. Mas no dia seguinte fui ao laboratório fazer um teste, um exame de sangue. E eu entrei no laboratório. O Léo me mandou uma mensagem. Tá grávida? Tá no laboratório tal fazendo um exame? E por sorte eu tinha um outro pedido de exame. Mandei para ele e falei, olha que povo fofoqueiro, maldoso. Estou aqui fazendo um exame de, sei lá, hemograma, alguma coisa assim básica. Foi hemograma. Foi exatamente hemograma. Um hemograma básico de rotina. E aí passei, passaram-se três dias. Eu estava fazendo Verdades Secretas na época. Gravando, já tinha gravado, sei lá, dois meses. A gente já estava dois meses gravando. Mais um mês de preparação. E eu precisava dar essa notícia para a Globo. Eu não podia deixar com, sei lá... Que eu expusesse. Que você expusesse isso antes de eu resolver essa situação. E aí conversei com o Valsir, conversei com o Maurinho. Decidimos que era melhor que eu saísse da novela. O Valsir achava muito pesado a cena final da Carolina se matando. E eu fazia essa cena grávida. Que o Brasil esperou muito tempo pela minha gravidez. E ele achava que isso... As pessoas confundiriam. E eu concordo com ele. E aí, assim que eu fui afastada da novela, eu te liguei e falei, Léo, de fato, eu estava grávida. A notícia é sua. Eu não quero nem estar junto com você, não. É, exatamente. Não tinha nem publi. Não tinha nem publi. Você vai... Eu acho que você fazia um programa na TV até. Sim. Você pode dar a notícia sua. E aí foi, tipo, três ou quatro dias depois desse dia do laboratório. Eu noticiei isso. Fiquei muito feliz. E todos muitos surpresos. Que a gente nunca imaginava que você teria uma filha. Um filho. E isso mudou muito a sua vida. Mudou muito. Mas você também não acreditava que poderia engravidar. Eu tinha um diagnóstico de que eu não podia ter filho. Mas eu queria muito fazer um tratamento pra conseguir engravidar. Então eu já estava, assim, anticoncepcional há, sei lá, um ano e meio. Tive namorados, tive relações. Nunca engravidei. Relações longas, duradouras e não engravidei. E aí conheci o Hugo. A primeira coisa que ele perguntou, você toma remédio? Faz algum tipo de... Usa algum contraceptivo? Aquela fase do namoro que você está decidindo se transar de camisinha, sem camisinha, isso que... Não, olha, eu não tomo nenhum remédio porque eu não posso ter filho. Mas se você quiser, podemos fazer uma tabelinha. E a gente errou um único dia. E foi. E foi nesse dia. Eu lembro que eu cheguei em casa, lembro, né? A gente começou a transar fora de casa. Chegamos, viemos transando. Chegamos em casa transando. Ah, Léo, a gente era jovem, eu era jovem, era um casal apaixonado. A gente estava na praia, veio no carro, aí parou na garagem, elevador, chegamos em casa. Era assim. É ainda de vez em quando. Ah, é? É, claro. A gente, né, temos que manter a chama da paixão acesa. Sim. E aí cheguei em casa e quando gozou dentro, eu falei, ih, a Maria Flor vai nascer. Aí botei o pé pra cima, porque a Xuxa dizia que pé pra cima nascia a menina. Você fez isso? Fiz isso, porque 40 minutos com o pé pra cima a gente já tinha escolhido o nome das crianças. E aí ficava lá, a Maria Flor vai nascer, vai ser a Maria Flor. Brincando, nunca achei que pudesse ser verdade, porque eu tinha um plano e estava planejando com ele isso. Que terminaria Verdades Secretas, eu tentaria ver se... Após Verdades Secretas? Se esse tratamento que eu estava começando a fazer me faria ovular, se sim, eu iria congelar um óvulo, tentar fazer uma fertilização. Então você tinha parado qualquer tipo de anticoncepcional por conta dessa... Pra fazer esse tratamento. De congelar o óvulo. De congelar o óvulo. Entendi. De tentar ovular, porque eu estava indo ovulando, sim. É... Como é que é? Você por não achar que estava grave, não, nunca, seria muito difícil engravidar. Você planejava engravidar na tua adolescência? Eu tinha certeza que eu ia engravidar, Léo. Na verdade, na minha vida, eu sempre fiz combinados com Deus. Eu sempre tive... Eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho uma religião, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho uma conexão e um diálogo com Deus muito presente e muito próximo. Eu escuto ele falar comigo. Mas sempre foi assim? Sempre fui assim, desde criança. Minha mãe é muito religiosa. Mas o que, na tua carreira, por exemplo, que você pode dizer que isso é resultado de uma conexão com Deus? Eu combinei com tudo com Deus. Eu combinei que eu queria ser uma atriz muito famosa. Combinei com Deus que as pessoas saberiam o meu nome na rua, que eu ia andar e as pessoas falavam Débora Seco, Débora Seco, Débora Seco. É isso mesmo? Eu combinei com Deus que meu nome ia ser o primeiro da novela das oito, antes dos meus 25 anos. E foi lá em América, Débora Seco, quando começa... Combinar com Deus é pedir a Deus? Pedir a Deus e ele te dizer que sim, que vai rolar. Ah, porque nem tudo ele diz que sim. Nem tudo ele diz que sim. Mas ele dizia, não, fica tranquila que isso vai rolar. E eu combinei com Deus que eu ia engravidar com 35 anos, quando a minha carreira já estivesse estabelecida e estabilizada, de uma filha menina chamada Maria e Sagitariana. Eu fui exigente com Deus. E combinei exatamente isso com Deus. E a minha vida eu seguia sem preocupação com gravidez, com filho, porque eu sabia que aos 35 anos eu ia engravidar de uma filha Maria e Sagitariana. Já estava combinada. Gente, porra isso. Mas aí, com 35 anos... Tá, mas aí 35 anos você estava com o já? Não. Com 35 anos eu estava num relacionamento todo cagado. Um relacionamento muito difícil. Lembro que na festa de 35 anos essa pessoa não esteve. E eu cheguei em casa muito triste, muito arrasada. E falei, poxa, conversei com Deus, né? Falei que pela primeira vez a gente combinou uma coisa que não vai rolar. Porque eu estou com 35 anos, com um diagnóstico de que eu não posso ter filho, num relacionamento sem o menor futuro, até eu encontrar uma pessoa legal, que vale a pena, com quem eu queira ter filhos, e até conseguir engravidar, conseguir fazer um tratamento, porque eu já entendi que eu não poderia ter filho de forma natural. Então, errei o time. Vou ter filho o quê? Com 42? Se é que vou ter. A frustração veio? Isso dia 26 de novembro. Tá. E aí, você estava namorando aí? Estava namorando dia 26 de novembro. Estava namorando. Seu aniversário. Dia 12 de janeiro, mais precisamente 13, porque eu já tinha passado a meia-noite, eu decidi que eu não queria mais essa relação. Você terminou? Eu não terminei, não terminei com a pessoa, né? Eu terminei pra mim. Falei, chega. Não dá mais, não vou atender mais. Acabou. Não quero mais. Houve uma gota d'água? Houve algumas gotas d'água. Mas é dia 12 de janeiro? Mas nesse dia, ele estava viajando, e aí, enfim, combinei coisas que não foram possíveis de serem feitas. Entendi. E aí, falei, chega. Mas devia ser uma sequência de coisas que não foram cumpridas. Era uma relação muito difícil. Doente. Uma relação de muita paixão. Sua. E eu acredito que só minha hoje, né? Vendo, né? Mas uma relação difícil mesmo. E aí, nesse dia, eu ajoelhei no chão. E eu falei, eu não sei... A gente sempre conversou de forma tão próxima. Eu conversando com Deus, né? A gente sempre se falou de forma tão próxima. Eu não sei exatamente o que está escrito na Bíblia. Mas eu sei que em algum lugar lá tem... Se você ajoelhar, se você me pedir com fé, eu vou te dar. Se você me pedir com fé, eu vou te dar. E tudo que eu pedi com fé, ele me deu. Tudo. Até as coisas ruins. E eu ajoelhei e pedi. Eu falei, eu não aguento mais. Eu sou uma pessoa que eu fiz tudo por todas as minhas relações. Tudo. Eu tentei. Eu comprei site, comprei estúdio, comprei casa, comprei... Sabe, eu tentei, eu me empenhava. E eu sou uma pessoa que não desisto, que vou até o fim, sabe? Até a última tentativa. Até a última gota. E eu falei pra ele, eu preciso que você me mande um cara certo. Com uma seta amarela em cima dele. Eu preciso saber quem é essa pessoa. E fui tomar banho. Voltei, deitei na cama, abri o meu telefone e tinha uma foto do Hugo. No explorar do Instagram. É surreal essa história. É surreal. E aí eu comecei louca, eu psicopata, comecei a procurar. Na onde eu conheci alguém que conhecia o Hugo e cheguei numa grande amiga. Que eu ia encontrar no dia seguinte. Isso já era uma e meia da manhã. Eu ia encontrá-la no dia seguinte às seis da manhã. Fui encontrar ela e a primeira frase que eu falei pra ela foi Quem é meu marido e pai dos meus filhos? Ela falou, como quem? Eu falei, esse aqui. Deus me mostrou que ele é meu marido e pai dos meus filhos. Aí ela riu. Falou, não, Débora, não. O Hugo. As pessoas tratavam como louca, né? Acho que algumas sim. Outras têm essa conexão também. Acho que muita gente... Sim, mas assim, a certeza... Mas essa certeza... Você tinha? Eu tinha absoluto. Mas você disse várias vezes que tinha encontrado amores na sua vida. Mas dessa vez foi Deus que mandou. Então é diferente, entendeu? Eu pedi ajoelhada e ele não falha quando eu peço. E aí eu fui... Aí a Fernanda falou, não. O Hugo tá saindo com uma amiga minha. Débora, não faz isso. Ela, que nem você, falou, mais um dos seus amores, dos amores da sua vida. Não. Sabe, você vai ficar com esse menino uma semana, vai largar ele. Ele tá todo bem com a menina lá. E aí o Rafael, meu personal, falou... Débora, segue ele, curti todas as fotos que ele vai te ver. Cheguei em casa à noite, isso seis da manhã. Segui ele, curti todas as fotos. Cheguei em casa umas nove, dez horas da noite. E ele tinha me mandado um direct. Ah, coincidência. Ele viu que eu segui, né? Que eu não vejo, mas ele viu. Coincidência. A Fernanda fala muito de você. Eu falei, coincidência? Não. Você vai ser meu marido e pai dos meus filhos. E ele veio pra cá, Léo, nessa noite. Eu lembro que a gente ficou conversando um pouco pelo telefone. Ele falou, ah, você mora onde? Quero te conhecer. Já que você é seu marido, quero te conhecer agora. E veio pra cá, pra esse apartamento. Nos beijamos ali naquela parede. E transamos a noite inteira. Enfim, conversamos a noite inteira. Pela primeira vez eu contei a minha vida inteira pra uma pessoa. Do início ao fim. Você não confiava nas pessoas? Ou confiava? Confiava. Eu confiava, mas não tinha sido um mandado de Deus, entendeu? Mas assim, você concorda que contar a sua vida logo de cara pra um cara não é assustá-lo? Era, mas eu não tinha dúvidas que ia dar certo. Eu já não tinha mais esse... Eu já tava no mood que era uma... A certeza. A certeza. Tanto que, ó, a primeira noite eu mostrei o armário. Tinha um armário vazio ali, que era do meu ex-marido. Falei, esse armário aqui é seu. Essas aqui são as meninas que trabalham aqui em casa, que são suas funcionárias. Agora, ele... Olha só, Débora, na boa, isso assusta qualquer homem, cara. Se você ver a versão dele é maravilhosa. Ele tirou fotos minhas, assim, escondido na cama, de roupa, né, fofo, que ele respeita. Tirou fotos minhas pra guardar e mostrar pros amigos. Ele achou que eu fizesse isso cada noite com um homem diferente. Falei, essa mulher deve ser a louca, cada noite chama um homem aqui, faz isso e nunca nós vou ver ela. Mas é isso, as pessoas acham que... Quando você encontra uma pessoa, a primeira vez ela fala... Eu falo, gente, a pessoa tá louca. Ela fala coisas tão fortes assim. Mas você contou a tua vida toda? Os principais, tópicos. Mas mesmo os principais, tópicos. Foi a noite inteira, passamos a noite em claro. Aí, claro. E aí, eu fui gravar e voltei de noite e falei, já ia, já tá em casa? Já tá lá em casa? Tá na nossa casa? Tipo, ela continua com esse pensamento. Louca, sim. Aí, no meio do caminho, teve ali um rompante, que a pessoa lá, o cara, veio atrás de mim. Ah, o ex? Aí, eu fiquei meio perdida. Até porque você não tinha terminado, né, Débora? Pois é, eu bloqueei, a pessoa chegou, né? De viagem, na porta. E aí, eu fiquei meio perdida. Ele tava aqui, o Hugo? Não, não tava. A gente tinha combinado de ir pra Salvador. Ah, tá. Aí, eu fugi, fiquei um tempo longe. E aí, liguei pra ele. Fui pra uma cachoeira um dia, nesse dia, e aí mergulhei. E aí, Deus mandou de novo. Amor, tô te dando a pessoa. Se você quiser continuar insistindo na sua linha de erros, é com você. Que linha de erros? Aquele bando de homem errado que eu tinha escolhido, né, Léo? Aí, eu pensei, liguei pro Hugo, falei, você ainda me quer? Me perdoa, você ainda me quer? Assim? E olha a comprovação. Entrei, fui pra Salvador, cheguei lá, ele me botou dentro do carro dele. E falou, me conta uma música. Eu falei, uma música? Ele é de Xuxa, sei lá, Roberto Carlos? Eu vou botar aqui na rádio, fala uma música. Aí, eu falei, então, eu vou falar a música que eu sempre quis me casar. Entrar no meu casamento com essa música. No meu último casamento, eu ia entrar com essa música. Faltando cinco minutos, eu mudei a música. Porque eu sabia que a pessoa não era a pessoa. Pra sempre. Então, eu resolvi mudar a música. Então, eu vou falar essa música, que é Dia Branco. Aí, ele parou o carro. Qual? Dia Branco. Do Geraldo Azevedo. Se você vier, pro que der, vier comigo. Aí, ele parou o carro e falou, cara, eu aprendi a tocar violão. Pra tocar essa música pra minha esposa entrando no casamento. Os meus pais se casaram com essa música. Aí, veio a confirmação. Aí, eu falei, tá bom, Deus, entendi. Nesse dia, eu falei, eu não posso errar com esse menino. E eu falei pra ele, eu verbalizei. Eu não vou me dar a chance de errar com você. Então, você errou muito? Com outros, eu errei muito. Muito. Com ele, eu não errei. Tá, vamos lá. Tento não errar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você ter trocado a música pouco antes do casamento anterior. É louco isso. Falei, não, não vai ser o meu último casamento. Eu não posso gastar a minha música. Que loucura. Talvez ele não soube disso. Tá sabendo agora. Deixa eu te falar outra coisa. Ah, sua família, quando você falou, encontrei. Ah, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Mas porque ele é um menino muito jovem, né? Todo mundo falava, o que esse menino quer com você? Porque o Hugo mentiu a idade. Quando ele chegou, ele falou que tinha 27. Ele tinha? 23. Não ia dar com 23, né? Eu com 35. Não ia dar com 23. Ainda bem que ele mentiu. E aí, quando desmentiu, já era tarde demais. E ele virou meu marido e falou da minha filha. Quem sabe dos meus filhos. Homens, assim, o Hugo é um encontro, né? O Hugo é um encontro. E é um achado também. O Hugo, ele desperta o melhor de mim. Ele desperta a Débora que eu gosto em mim, sabe? Porque todo mundo tem uma parte que gosta e uma parte que não gosta tanto. Quando a gente se altera ou quando a gente sai de si. O Hugo me traz paz. O Hugo me traz o entendimento das coisas que valem a pena na vida, sabe? Ele me coloca num lugar que é de verdade, assim. E tem que ser muito maduro. Tem que ser muito maduro. Pra... Cara, se você contou todos os amores e desamores, os encontros e os desencontros, tem que ser muito maduro. Porque, assim... Mas ele rapidamente entendeu... Homens são machistas. Mas ele não. Ele não é nada. Ele é, enfim. Criado numa sociedade machista, como eu também, né? Somos machistas enraizados. Mas temos uma... Um entendimento do quanto o machismo é nefasto pras nossas vidas. Então, lutamos contra isso, né? E ele entende que ele também viveu coisas antes de mim. E talvez eu tenha vivido algumas coisas a mais, porque sou mais velha. Mas, assim... Estávamos tentando acertar. Você também sabe das reis dele? Sei. Sei de todas. E tudo bem pra você? Tudo bem, claro. Estávamos tentando acertar. Mas existe regras no relacionamento? Então, outro dia me perguntaram se o meu relacionamento era um relacionamento aberto. E eu falei, eu acho que um relacionamento aberto é muito fechado para o relacionamento que eu vivo. Porque o combinado de um relacionamento, ele não pode ser um combinado pra sempre. Porque pra sempre é muito distante. Somos pessoas mutantes. O meu relacionamento é um relacionamento vivo. Onde a cada dia coisas novas acontecem. Sobre essas coisas, conversamos e decidimos o que é melhor pra gente. A cada pessoa que conhecemos, a cada trabalho que fazemos, a cada evolução que temos. A Débora de oito anos atrás, quando eu conheci ele, sete anos e meio atrás, não é a mesma Débora de hoje. Talvez o que fosse bom pra mim lá atrás não é bom pra mim hoje. Tá, mas eu não entendi. Juro o que você falou. É um relacionamento aberto ou não? Aberto é um relacionamento muito fechado. Pode ser que ele seja aberto daqui a um tempo. Ah, tá, mas não é aberto hoje. Hoje não é. Mas pode ser que daqui a meia hora seja que eu encontre uma pessoa e fale, Hugo, preciso viver isso. E você vai ser o primeiro a saber. Enfim, mas assim, a gente tá aberto a isso, entendeu? Entendi, entendi. Mas hoje não há espaço pra ninguém. Hoje não temos ninguém, mas já tivemos, até hoje, eu, Débora, nunca tive uma outra pessoa estando com o Hugo. Mas já tive questionamentos, tipo pessoas interessantes que cruzaram o meu caminho, onde eu parei e refleti. Nossa, que interessante essa pessoa, o quanto isso seria bom pra minha vida hoje, o quanto isso me põe em risco, o quanto isso põe meu relacionamento em risco. E a primeira pessoa que soube disso foi o Hugo. Nossa. A primeira pessoa que dividiu isso comigo e que debateu comigo se valia a pena seguir em frente, se não valia. O quanto a gente botaria a nossa vida em risco, o que a gente tem de tão precioso. Então, isso é o nosso relacionamento. É um relacionamento de sinceridade. Claro. É um relacionamento de verdade. As claras. É isso. Onde a gente é parceiro do outro. Você aceitaria se ele chegasse, poxa, Débora. Eu falo isso diariamente pra ele. Poxa, Débora, eu conheci uma moça. Eu tenho total entendimento de que eu sou uma mulher de 42 anos, casada com um homem de 30, ou 31, já não sei mais. Ai, o tempo passa, não sei se é 30 ou 31, mas com um homem de 30 e pouco, 30 anos, eu acho. E eu falo isso pra ele, se você encontrar uma pessoa e quiser viver algo, eu vou super entender. Eu não sou uma mulher ciumenta, não sou mesmo. E eu entendo que o que a gente tem é muito maior. O que é super entender? O que é super entender? Vai e não volta? Vai, não. Escuta que eu vou... Tá, a história é louca. Tá. Eu vou super entender. Se você quiser ir lá conhecer a mulher ou viver essa experiência. Se você quiser me contar, ótimo. Se você não quiser me contar, não precisa também. Porque eu já estive em lugares que eu queria viver uma coisa e a coisa era efêmera pra eu perder um tempo contando, sabe? Às vezes é só um encontro e aí você vai contar, vai desgastar, vai criar um buraco, vai criar... Então fica assim, eu só preciso que você me conte se você tiver se apaixonando. Porque aí eu tenho que ter tempo hábil de te trazer de volta. Eu tenho que saber, porque ela sabe de mim e do que a gente tem e do quão precioso é o que a gente tem. Então ela tem armas pra te conquistar e eu preciso saber. Porque se eu tiver te perdendo, me avisa, porque daí eu vou largar tudo, vou te levar pras Maldivas, vou querer fazer o jantar mais incrível do mundo, vou querer ser uma mulher mais legal. Em vez de te trazer problemas do cotidiano, eu vou te receber nua na porta de casa, eu vou querer lutar também. Então é nessa condição que eu hoje vivo. Pode ser que daqui a meia hora isso mude. Então nossa vida é viva, sabe? Essa é a mulher que eu sou hoje, devido a tudo que eu já vivi, eu não tenho o mesmo problema com isso. Porque eu sei que muitas vezes você vai, não é por falta de amor, não é... Você volta até mais apaixonado ainda pra casa. É por carência, é por insegurança sua. São tantos outros motivos, assim, que então de fato o meu combinado é isso. Se você estiver se apaixonando, eu preciso saber. Seja beijando ou não beijando, porque eu quero poder ser uma mulher legal. Às vezes o cotidiano do casamento, você passa por momentos que você não tá tão presente. Deve ser muito madura. Ah, Léo, eu já vivi muitos relacionamentos, então eu sempre tento me colocar no lugar do outro, verdadeiramente, assim. Foi aquela última entrevista que eu te dei, que foi tão polêmica, quando eu falei de todas as traições, que eu tinha traído todos os meus namorados. Que foi... Que foi... Foi ruim pra você? Não é que foi ruim, a gente vive num mundo ainda muito machista. Eu, na mesma entrevista que te falei que traí todos, eu também contei que todos me traíram. Perfeito. Antes até de ter sido traída, todos tinham me traído. É, mas as pessoas só focaram em trair todos os meus namorados. É porque... Todos os ensaios... Foi uma entrevista que a gente fez pro Fogo Focalizando. Sim. É... Ela era sobre sua peça. Mas é muito convarde isso, né? Porque todos os homens que me traíram, muitos notórios aí também, famosos, pessoas públicas, estão aí vivendo super bem, nunca foram questionados sobre isso. Eu apanhei muito por conta disso. E eu tenho hoje um entendimento muito maior, melhor disso, sabe? Que a vida é cíclica, a fama é cíclica, os momentos bons são cíclicos e os ruins também. Tudo passa. Tudo. É, mas a minha mãe não. A minha irmã não, sabe? As pessoas sofrem muito. Naquele momento. Naquele momento, de forma muito como se a nossa vida fosse acabar, sabe? Então, eu realmente fico triste por quanto ainda é machista, sabe? Porque a gente, sem dúvida alguma, teve... Caminhamos muito e estamos num momento muito mais moderno, né? Em relação à mulher e à sua liberdade, ao seu prazer, enfim. Mas ainda muito julgadas, assim, né? Numa balança muito equivocada. Porque os homens estão todos aí, ilesos, sem um arranhão. E estão bastante arranhadas. Eu acho que o mundo evoluiu muito. Aquela entrevista hoje não causaria tanto. Causaria. Causaria. Ainda causaria. Ainda causaria, sim. Eu acho. Você acha? Acho. É... O Hugo, ele tinha noção de quem você era? O Hugo, ele é engraçado isso, né? Porque o mundo mudou muito. A televisão mudou. Mas vocês conheceram em 2015? 2015. Isso de 2015 foi o ano da minha vida. Eu conheci o Hugo, engravidei a Mariana... E casei, né? Também. Ele dizia que sabia quem eu era, que eu era muito famosa. E que conhecia o meu nome, mas que nunca tinha... Não lembrava de uma novela que eu tinha feito. Ele lembrava de um filme que foi Meu Tio Matou um Cara, onde eu era a namorada do tio. Mas que ele era apaixonado pela Sofia Reis, que era a menina do filme. É... Ele não viu as capas de revista. As confusões. O Hugo, ele não é muito desse mundo. É, nem lembra nada. Se você perguntar hoje, é um cara que não tem nem WhatsApp direito, sabe? Cara, você frequentava muito. Olha, a vida da Débora era muito exposta. É. Muito. Você sofreu... Caras que iam contigo. Caras que iam contigo. Não tinham insights, né? Isso é, gente. E sim, muitas capas. Mas eu não era um capas só de entrevistas posadas. Não, eram só capas de paparazzi. Eu tinha dois paparazzi que moravam na porta da minha casa. Porque sabiam que eu ia fazer alguma coisa. Eu fui uma pessoa que nunca fiz muita coisa errada, não. Eu nunca bebi. Nunca usei droga. Nunca falei mal de ninguém. Nunca fui... Nem fofoca, eu nem fazia parte das patotas. Não tem muitos inimigos. A minha vida tem alguns inimigos. Mas a minha vida foi pautada em namorar, em me apaixonar, em fazer sexo. E nisso. Então, se alguém não gosta de mim, é por causa de sexo. Como assim por causa de sexo? Ah, porque eu peguei namorado, porque eu peguei marido. E hoje eu entendo que estava errado mesmo. Assim, eu era imatura. Hoje, se alguém entra no meu casamento, eu vou falar, nossa, que loucura. Hoje eu entendo e dou razão para essas pessoas, de fato. Estava errada a minha postura. Mas eu era uma menina que não tinha essa consciência ainda. Que bom que o mundo muda, que a gente evolui, que a gente amadurece. Você passou por alguma situação de encontrar alguém que não goste de você por alguma razão tipo essa? Ah, eu encontro muitas pessoas. Consigo ressignificar algumas. Você conversa? Eu espero também. Não fico forçando uma coisa. Claro, claro. Também tem grau de desavença. Tem desavenças que eu sei que não serão retomadas. Não tem como. E tem desavenças que a gente entende também que a pessoa também amadureceu e que a gente já se olha num outro lugar, sabe? Existem casos e casos. Existem casos e casos. Mas eu sempre tento uma aproximação, me desculpo. Eu faço a humilde. Estou errada. Estava errada, não entendia a vida como entendo hoje. Meu olhar mudou muito. Era uma menina jovem. Mas também não estava errada sozinha, eu sempre gosto de lembrar, né? Que a gente não faz nada sozinha. Claro. Mas sempre, até para a mulher, sempre a vilã é a mulher. É sempre. De fato, a maioria dos relacionamentos continuavam, né? E eu era grande culpada ou vilã, enfim. De uma coisa que eu não fiz sozinha. A gente está passando por um momento de grande transformação na mídia. Aquela mídia que estava aqui na porta da sua casa não existe mais. Não existe mais. Daquela forma, a mídia virou digital. O mundo, a teledramaturgia mudou muito. E a TV Globo, consequentemente, também. A gente provavelmente tem muitos amigos seus que não estão mais na TV Globo, que você os conheceu na TV Globo. Colegas de profissão, melhor dizendo. Como é que você vê esse tipo de transformação? Primeiro, essa é a pergunta. Bem, se eu falar que eu não fiquei surpresa, é uma mentira. Porque eu fiquei. Mas eu já entendia que essa transformação era necessária, só não achei que ela fosse ser tão rápida. Porque eu tenho um marido muito mais jovem. Eu tenho uma filha. Para eles, a televisão já não faz mais sentido. O Hugo chega em casa, chegou aqui na nossa casa, a primeira coisa que ele fez foi tirar a televisão a cabo. Não precisamos mais da televisão a cabo. Vamos botar só pela internet. Aí eu falei, não, mas eu gosto de ver a Globo. Aí ele falou, mas vê pelo Globoplay, ao vivo. E é uma loucura, porque aqui, Maníaca do Big Brother, quando Carol Conká foi eliminada, caiu o Globoplay. Fiquei louca, gritando pela casa. Quando Carla Dias entrou de Dami, caiu o Globoplay. E eu não tinha televisão para assistir, sabe? Porque o Hugo tirou a televisão a cabo. Porque não precisávamos mais dela. Porque a televisão não existe mais. A televisão agora é a hora que a gente quer ver. A Maria Flor, quando eu boto uma novela minha, ela pula o intervalo. Ela pede, quando termina a novela, ela fala, quero ver mais um. Não tem mais um, filha. Tenho que esperar amanhã. A cabeça dela não funciona. Então, é muito visível que a gente está fazendo uma reciclagem no sistema. Eu só não achei que fosse ser tão rápido. Tão rápido o quê? Essa mudança toda. Dos funcionários, dos seus amigos, seus colegas de trabalho, não estarem mais lá. É isso. São grandes nomes. São grandes nomes. Grandes nomes. Que você, provavelmente, assim como eu... Eram grandes salários. Eu entendo que também, para a televisão, de repente, as coisas ficam muito pesadas. Porque não se tem mais o lucro que se tinha. Hoje, a internet entra na vida das pessoas com uma grande força. Antigamente, eles eram um monopólio. Tudo passava por eles. Tudo era através deles. Então, é visível que se perdeu muito com a entrada, com a força que a internet ganhou, né? Com a entrada da internet na vida das pessoas. E é natural que, quando se perde alguma coisa, nós, que estamos ali, percamos também. Mas não achei que fosse ser tão rápido. Mas entendo que esse é um movimento necessário a ser feito por eles. E você? Você vai sair da Globo? Léo, hoje, eu não tenho esse interesse. Acho que você mesmo me perguntou isso na última entrevista e eu te falei que eu tenho muita gratidão pela Globo. Exatamente. E você parece, não só em relação à TV Globo, mas em todas as suas relações da vida, ser muito grata. E a impressão que eu tenho, parece que você carrega uma dívida eterna. Sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Não é uma dívida, mas a gratidão, ela é... Ela precisa... Ser praticada. Ela precisa ser praticada. Eu não posso negar que tudo e absolutamente tudo que eu tenho hoje, eu tenho graças à TV Globo. Tudo. A vida que eu tenho, a que a minha filha tem, a que a minha mãe tem, a que meu marido tem, a que os meus irmãos têm, sabe? Tudo que eu tenho hoje, que é proporcionado por mim, é graças à TV Globo. Então, hoje, se você me perguntar se eu vou chegar lá e falar, olha, gente, quero sair. Eu não vou fazer isso. Talvez a gente junto chegue a esse acordo. Talvez eu comece a, sei lá, apresentar projetos que não interessem a eles e eles não me queiram também em alguns projetos e a gente junto perceba que já não faz mais sentido. Mas essa decisão unilateral não partirá de mim. Eu não consigo nem imaginar isso acontecer. Mas então, se partir deles... Se partir deles, eu digo... Você vai sair decepcionada? Não. Eu entendo esse movimento também. Entendo que eles me deram muitas coisas e perdi o medo de sair de lá. Você tinha medo, então? Quando eles eram monopólios, sim. Porque se a gente saísse de lá, a gente não tinha o que fazer mais. Não tinha. Hoje eu tenho uma vida estabilizada, graças muito a eles. Então, é muito mais confortável sair de lá hoje. Sabe? Você recebeu proposta? Não recebi proposta. De nenhuma plataforma de streaming? As pessoas perguntam se eu tenho contrato, eu digo que sim e elas não fazem... Ah, então já é uma intenção, né, Delma? É uma intenção, é uma intenção, mas não é nenhuma proposta concreta. Você está disposta a ouvir nossa conversa? Você fala, não, obrigada. Ah, não, eu estou contratada, é. Você fala, não, obrigada. É, não tenho... Eu não vou... Por quanto tempo está o seu contrato? Quanto tempo mais? Meu contrato, acho que é mais de um ano e meio. Pouco tempo. É, pouco tempo. Mas eu, é isso, assim, eu não me sentiria bem de negociar com alguém. Você não faria isso? Não faria isso. Perfeito. Estando em um contrato vigente. É, até porque eu sou uma pessoa... Leal. É, eu sei lá, vou me sentir mal. Não gostaria que eles fizessem isso também comigo, sabe? Eu espero que quando eles... É uma relação às claras que você tem com a Globo. É, eu acredito que sim, espero que seja assim. Não, você tem 30 aí. Sim, 35 anos. 35 anos, pelo amor de Deus. O que você viu... 34 anos de Globo, é. O que você já... A tua vida toda, você entrou muito jovem. A minha vida inteira, eu entrei muito jovem, com 8 anos. Muito jovem. Mas existem planos Bs? Plano B? Tudo bem, a Globo é a sua casa. Olha, eu hoje tenho muita vontade de ser mais coisas do que sou atriz. Perfeito. Eu sou muito apaixonada pelo ofício de atuar e, sem dúvida nenhuma, ele é o que mais me move. Mas eu tenho produzido coisas, tenho pensado em produzir coisas. Então, crio projetos comigo atuando e sem migo atuando. Penso em dirigir. Lá no Hansga Ritz, eu brinquei de dirigir uma cena de dois colegas e fiquei muito motivada a dirigir. Agora, apresentei um projeto para a Globo, onde eu apresento e dirijo, que acho que vai rolar. Então, eu estou abrindo o meu leque. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me movimentar. Eu gosto de estar em movimento. Então, sair de casa, largar a minha filha. Eu gosto muito de maternar, sabe? Então, largar a minha filha, largar o meu marido para fazer algo que eu já sei que eu sei fazer, algo que não me acrescenta, não me enche os olhos, sabe? Me enche os olhos sair de casa para fazer algo que eu não sei se eu sei fazer. Alguma coisa que vai me tirar o sono. Desafios. Que vai me deixar insegura. Então, tipo, agora eu fiz a Hansga, que foi essa série para o Globoplay. Eu tentei criar um personagem completamente diferente de mim, fazer algo diferente de tudo que eu já tinha feito. Exatamente porque fazer o que eu já sei é chato. Ia sair de casa, ir para a Goiânia, ficar três meses longe para fazer alguma coisa. Três meses longe não, né? Porque eu ficava dois dias, vinha dois. Ficava três, vinha um. Mas ficar longe para fazer algo que você já sabe, aí é melhor ficar em casa. Perfeito. Mas a sua vida foi cercada de sucesso, sabe? Se a gente for olhar de fora, a gente fala, cara, você vê profissionalmente, Débora, existe um sucesso crescente e não houve uma queda grande. Não. A minha vida foi muito promissora, assim. Sim. Eu tive grandes personagens. Houve uma evolução muito grande. Quando a televisão começou a ficar pequena para a minha vontade, eu tive grandes personagens no cinema. Perfeito. Assim, olha só, tem gente que faz cinema. Cara, e bomba demais. Mas personagens eternizados é muito difícil. É tipo sorte grande, sabe? Eu tive sortes certeiras, assim. Bruna Sufistinha é uma sorte. Bruna Sufistinha. E assim, a maior audiência da história da televisão foi em América. Sim. Uma novela América que foi protagonizada por você. Sim. Entendeu? Eu tive a Iris em Laços de Família, um grande personagem. A Darlene é um grande personagem. Eu tive grandes personagens. E outra coisa que é muito importante pontuar. Personagens muito diferentes. Muito diferentes. Que você jura que são pessoas diferentes. E aí fui buscar fazer coisas diferentes, né? Fiz o Boa Sorte, que é um filme onde eu faço uma HIV positiva. Onde eu emagreço 15 quilos, depilo a cabeça, depilo a sobrancelha. Sim, eu vi isso. Me transformar. Muito forte. Eu lembro que eu dei carona na volta da pré-estreia, lembra? Muito forte. É um filme muito forte. É isso. E eu fui buscar esses desafios, assim. Então eu tive, até no momento onde eu estava ali inquieta artisticamente, as oportunidades elas sempre foram muito presentes para mim. Eu tenho que agradecer muito, sim. Mas tudo foram flores? Léo... Parece que sim. Eu vou te falar que a minha vida não foram só flores, não. Eu tive grandes desafios na vida. Mas artisticamente, sim. Não há do que reclamar. Não há do que reclamar, sim. Claro, gostaria de ter feito um personagem ou outro que eu não fiz, gostaria. Mas assim, na balança, eu estou só no lucro. Mas na vida pessoal, não. A vida pessoal foi turbulenta. Eu tive fundos de poços, assim, muito profundos, dificuldades muito grandes que eu percorri durante a vida. Descobertas duras que me fizeram repensar. E eu costumo dizer que as minhas dores e as minhas dificuldades foram as que fizeram a Débora legal existir. Talvez se eu só tivesse tido os meus bons momentos, a Débora fosse uma pessoa muito pior do que a que eu sou. E o que me fez ser mais humana foram as minhas dores. E elas foram muito profundas. Muito profundas. E digo que nas mesmas proporções, assim, quando você acha que uma coisa nunca vai acontecer com você para o lado bom. Também vivi isso. Nossa, isso nunca vai acontecer comigo, virar atriz da novela das oito. Achei que isso nunca fosse acontecer comigo. Mas as difíceis também. Isso nunca vai acontecer comigo. E pá, aconteceu. E agora? Como viver com isso? Como digerir isso? E aí você entende. Era como se Deus falasse para mim. A gente combinou, lembra? Mas quem manda sou eu. É preciso passar por isso para eu te dar aquilo que você pede tanto no futuro. E é preciso você passar por isso para que aquilo que você pede tanto não estrague a pessoa que eu conheço, sabe? Ele falava sempre isso para mim, nos meus momentos mais duros. Você não pode esquecer de quem você é. Da sua essência. Da sua essência. É... Porque quem manda sou eu, né? Eu posso, da mesma forma que eu te deduzo... Você às vezes esquece quem manda ele? Não mais. Eu esqueço às vezes, em momentos, em segundos, né? A gente não é perfeito. Se eu não esquecesse, eu não era... Eu ia ser perfeita. Eu ia viver... Mas às vezes eu me exalto. Às vezes eu tenho raiva. E aí eu volto e falo, não. Confia. Está tudo bem. Será que é porque você estava... É tão bem sucedida profissionalmente que existia essa necessidade tão grande, durante tanto tempo, de ter a vida pessoal também realizada como é hoje? Eu sempre tive o sonho do príncipe encantado. Eu me prometi, quando eu fui mãe, eu me prometi que eu não ia contar nenhuma história dessas para a Maria de casar ou se foram felizes por assim. Muita gente contou. Muita mãe te contou? Eu vi essas histórias e via filmes de Hollywood, a Julia Roberts... Você sempre sonhou com o príncipe encantado? Eu sempre. Desde o meu primeiro casamento, eu tenho essa coisa do príncipe encantado. E eu nem combinei com eles isso. Você criou na sua cabeça. Eles não são responsáveis por isso. Eu criei isso na minha cabeça. E cobrava eles atitudes de príncipes encantados. E ninguém é, né? Somos todos humanos. Então as minhas relações faliram... Somos todos humanos, mas os seus? Eram humanos mesmo. Eram humanos. Porque assim, Débora, com perdão, você exagerava na dose. As suas escolhas eram muito erradas. Mas sabe por quê? Eu queria, eu acho, que eu achava... Isso é análise, né? Que eu não era merecedora de amor. Então eu pegava uma pessoa bem ruim, pra eu ser a salvação dessa pessoa e ela não me largar. Nossa, isso é muito análise. Não é? É muito. Eu cheguei a essa conclusão na análise. Que eu escolhi umas pessoas bem ruins, porque eu ia ser tão legal pra pessoa, mas tão legal, eu ia ser a salvação da vida da pessoa e ela não ia poder me largar nunca mais. Nunca mais ia me largar. Só que é mentira. Isso, isso. Porque ninguém é tão legal assim. Ninguém é salvação de ninguém. Nossa, aí você se entrega, você faz, você desfaz, você refaz. É isso. E nunca tá bom. E é a mesma relação que eu tenho com a TV Globo. Eu não vou dar a última... Eu não vou finalizar. Não, tudo bem, mas é diferente. Eles são bons pra você, pelo menos. Mas você sabe que nas relações, quando eu falo lá que eu traí os meus namorados, muitas dessas traições, eu não me orgulho dessas traições. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre quis falar. Eu não acho que foi legal. Aliás, não foi legal pra mim. Foi muito ruim pra mim. Se eu pudesse não ter vivido, seria ótimo pra mim. Mas essa é a minha verdade. Isso foi o melhor que eu consegui fazer. Porque eu tinha relacionamentos muito difíceis, onde eu não tinha coragem de saber. E eu saí deles. Porque eram relações também abusivas em algum lugar. E também eu era abusiva comigo de querer ser essa salvadora. E de querer provar que... E aí eu não saía dessas relações. E a única forma de eu sair dessas relações era me apaixonando por alguém. E já ir pra uma outra relação. Sabe? Ser a salvação de uma outra pessoa. Era uma loucura, assim. É engraçado que a gente vivia... A gente viveu esse mundo em comum. Porque nós somos da mesma geração. Eu sou um pouco mais velha que você. Mas... E eu fico pensando. A mídia era diferente. A cobertura de vida pessoal era diferente. Hoje a exposição é muito maior. Você vê que as pessoas hoje... As celebridades hoje que se apresentam, muitas vezes não atrizes, mas influências. Eles se expõem de uma maneira que vocês, atores, não se expunham no passado. Não. Aliás, eu me pergunto diariamente isso. Até que ponto eu consigo me expor? Porque eu fui treinada pra não me expor. Exato. Você lida bem com o celular? Com a exposição das redes sociais? Cara, pra mim a exposição... O celular é um preço muito alto. A rede social é um preço muito alto. Porque eu trabalho sete dias por semana, 24 horas por dia. Eu não viajo, não tenho mais férias. Nas férias eu tenho que ir lá postar meu café da manhã. Brincando com a Maria. Então eu tô falando... Sabe? Eu tenho que dar satisfação. Eu tenho que alimentar esse bichinho aqui. Quanto mais você alimenta, mais fome ele tem. Mas você acha que se nós vivêssemos... Se você e eu vivêssemos aquela cobertura de celebridades da sua vida, no mundo de hoje, com internet, com exposição, com cancelamento, você seria cancelada hoje em dia? Eu acho que não. Eu acho que eu ia me sair muito bem hoje em dia. Léo, eu nunca fiz mal a ninguém, né? Eu só era o quê? Piranha. E piranha hoje tá na moda. Porque a gente é mulher empoderada, feminismo, que sou dona do meu corpo, faz o que eu quiser. Você não era piranha? Eu era uma pessoa que me apaixonava muito. Então, vamos romantizar. Me apaixonava cada dia por uma pessoa diferente. Porque eu não era piranha mesmo. Eu sempre quis casar, tive nome de filho com todas as pessoas que passaram pela minha vida. Porque piranha, quando a gente fala... Vamos falar a verdade. Piranha que faz por dinheiro. Não, eu nunca fiz por dinheiro. Muito pelo contrário. Só dei dinheiro para quem passou por aqui. Exatamente. Isso é muito bom pontuar. Então, assim... Mas eu gosto de transar. Eu aprendi. Eu tenho muito prazer. E gosto de sentir prazer. E gosto de ter orgasmo. Isso era meio que proibido. Era meio errado falar sobre isso. E era feio. Mulheres que sentiam prazer. E viviam em busca de prazer. E eu nunca achei feio. Eu sempre achei legal. Eu sempre achei que se meu irmão tinha esse direito, eu tinha esse direito também. Sabe? Mas até hoje eu não ia ser cancelada porque isso tá na moda. Mas ia ter um grande grupo da internet que também não ia gostar. Como não gosto até hoje. Porque eu sou esse tipo de mulher. Eu não acho que a mulher possa menos que o homem. Nunca achei. Eu era uma feminista antes do feminismo virar moda. Eu sempre briguei e dei minha cara a tapa. Apanhei e senti o peso dessa mão pesada e do machismo durante anos. Muito tempo. Lembro uma vez que me chamaram na emissora, um certo diretor, e falou Olha, Débora, se você continuar assim, isso vai prejudicar a sua carreira. Assim como? Namorando muito, ou mudando de namorado. Ah, ele falou? Falou. E aí? Eu falei, bem, então vai prejudicar. Porque essa é a minha vida. Eu não tô disposta a não viver. Porque pra minha carreira ser bem sucedida. Nunca fui essa pessoa que fez lobby, sabe? Nunca foi essa pessoa... Exato. Você nunca teve panelinhas. Não teve panelinhas. Nunca. Nunca teve grupinhos. Não, eu tenho pessoas que passaram na minha vida e que eu adoro. Gilberto Braga, foi uma pessoa que eu sou muito grata. Manoel Carlos, mas nunca... Eu nem sei, nunca liguei pra eles. Nunca? Falei, oi, querido, tudo bem? Não, eu não sei. Eu soube que você vai fazer a próxima novela. Eu sou envergonhada, tenho medo de incomodar. Fico achando que a pessoa pode achar que eu sou interesseira. Você tem dificuldade em criar amizades nesse meio? Tenho muitas. Por que? Porque eu fico achando que as pessoas sentem como eu, talvez. E eu... Eu sinto uma dificuldade mesmo de saber quem é sincero comigo ou quem não é, sabe? Até hoje? Até hoje não. Quando o Hugo chegou, melhorou um pouco. Você... Muita gente oportunista se aproximou de você. Ah, muita gente. E aí eu sempre achei que eu pudesse... Você demorou a perceber que eram oportunistas? Demorei um pouco. Foi pouco. Minha família não chamava atenção? Minha mãe chama atenção até hoje. Mas minha mãe, pra minha mãe, todo mundo é oportunista, né, Léo? Então aí fica mais difícil ainda. Porque... Mas eu tenho medo de parecer oportunista ou de forçar uma intimidade que eu não tenho com você só porque a gente é famoso, agora eu vou ser sua melhor amiga, eu vou te amar pra vir aqui em casa. Eu sei lá se você vai receber isso bem, sabe? Hoje eu tento fazer esse exercício que o Hugo faz e eu vejo que é mais natural. Então às vezes eu falo, ah, vamos lá em casa jantar e tal. Mas eu tenho medo mesmo, assim. Em Mais Nova eu tinha muito medo. E com pessoas famosas e com pessoas acima de mim, mais medo ainda. Eu vi as pessoas, amigos, colegas meus, fazendo isso com muita destreza e eu nunca tive. Eu sempre tive muita dificuldade de conversar com uma pessoa hierarquicamente acima de mim. Agora, deixa eu voltar a esse ponto desse diretor. que te chamou, você pensou, não se questionou nesse momento? Gente, será que eu tenho que parar? Será que eu tenho que me preservar mais? Eu falei pra ele, ah, eu vou melhorar e tal. Mas aí eu fiquei pensando, eu não consigo. Mas era muito... Isso é não ser eu, sabe? Sim, sim. Eu também tive uma época que eu via uns atores mais cool, assim. E eu era muito pop, talvez, e eu queria ser mais cool. Cool é como? Tipo... Cool é mais low profile. Sei, sei. É, mas a minha vida era muito popular. Eu saía na capa da revista e ser cool não pode sair na capa de revista de fofoca, sabe? Não, mas assim, mas é difícil ser cool? Tipo, cool não pode fazer dancinha no Instagram. Ah, perfeito. Entendeu? Você teve essa preocupação? Eu tive essa preocupação há um tempo. Aí eu tentei virar cool, assim. E aí eu lembro muito claramente de perceber que eu tava me mutilando. Não, vamos, vamos, vamos. Vamos na sirene. Vamos na sirene. Tudo bem, gente. É minha casa, tá passando uma ambulância aqui na porta. É, tá tudo bem. Vambora. Metrópole, me desculpa. Tá ótimo. Vambora. Mas eu lembro muito de perceber que isso era uma automutilação, sabe? E hoje é muito louco porque eu trago isso pro julgamento hoje, quando eu vejo uma pessoa pensando muito diferente de mim ou com ideais muito diferentes dos meus e eu questiono essa pessoa e imediatamente eu me lembro desse momento e falo, imagina, pra essa pessoa ser como eu, é igual eu naquela época que tava tentando ser algo que eu não era, sabe? É uma loucura você ficar cabendo numa roupa que não te cabe e tentando ser algo que você não é, é pra você ser aceita por um seleto grupo, que triste, é uma tristeza esse seleto grupo que se diz tão livre ainda ficar escolhendo com quem se relacionar. É louco isso. É muito louco e ainda existe muito e eu sou uma levantadora de bandeira, eu sou contra levantar bandeira porque eu acho que eu não tenho propriedade pra levantar nenhuma bandeira. Você acha? Eu acho, eu não sou uma estudiosa de nenhum assunto, nem sou. Mas às vezes a bandeira tá em você. Pois é, mas eu nem sou a classe, eu sou a classe privilegiada, sabe? Ok, ok. E quem tem que levantar as bandeiras são as pessoas que de fato, entendeu? Você nasceu privilegiada. Eu não sou privilegiada, eu não tô no lugar de levantar a bandeira, eu tô no lugar de agradecer e de ser escuta por as bandeiras. Perfeito, perfeito. Mas eu levanto a bandeira do antipreconceito. Qualquer. Isso é num âmbito geral, sabe? A gente não pode julgar as pessoas ou, sei lá, a gente tem que dar chance de conhecer as pessoas, a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que trocar com as pessoas pra depois falar, ah, essa pessoa não combina tanto comigo. Mas não é porque ela é assim ou assado, entendeu? É porque a gente de fato trocou e não rolou. Porque se pré, antes de trocar, não pode. Não pode. A chegada da Maria Flor mudou a sua relação com a sua profissão? Eu tinha uma vontade quando eu fui, me tornei mãe, quando eu engravidei, de parar a minha vida pela Maria Flor, sabe? Eu queria ser só mãe. Porque a minha mãe foi só mãe, então essa era a referência que eu tinha. Então você pensou, tipo, vou dar uma desacelerada, parar. Vou ficar, sei lá, cinco anos sem trabalhar. Perfeito. Ah, eu acho que você até falou isso. Lembra que eu falava essas coisas? Você falou isso, falou isso. E aí, quando a Maria Flor nasceu, eu virei essa chave mesmo. Eu olhei pra ela e falei, não, eu me sinto tão culpada pela minha mãe, sabe? Hoje a vida da minha mãe, às vezes, é tão menos... Ela não tem amigos, ela não tem um trabalho, ela vive pra gente e a gente já não é mais dela, sabe? É ruim. É que eu não quero ser esse peso pra Maria e eu também quero ser exemplo pra Maria. Eu quero ser uma mulher independente, eu quero ser uma mulher que me basta, eu quero ser uma mulher livre pra ser quem eu sou, eu quero ser uma mulher realizada no que eu faço. Tanto que quando eu vou trabalhar, eu nunca falo pra ela que eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro. Nunca. Eu falo pra ela que eu vou trabalhar pra ser feliz. A mamãe precisa trabalhar porque a mamãe é muito feliz lá trabalhando. Porque eu quero que ela entenda isso, que ela pode ser muito feliz trabalhando, no que ela escolher, que se isso trouxer dinheiro, ótimo, senão a gente vai dar um jeito, sabe? Você quer que ela se orgulhe de você? Eu quero que ela se orgulhe de mim, eu quero que ela olhe pra mim e fale, nossa, ela falou isso outro dia, minha mãe é a melhor atriz que tem, sabe? Mas ela já tem noção, né? Ela tem noção meio mais ou menos, ela entende que eu sou famosa, que as pessoas me conhecem, que as pessoas param pra tirar foto, que ela, às vezes, outro dia alguém falou, ai Maria Flor, você é tão sua fã? Ela falou, nossa mãe, eu tenho uma fã. Ela gosta, gosta de tirar foto comigo, gosta de, às vezes, aparecer, às vezes não gosta. Você acha que ela tem caminho no mundo das celebridades? Eu não sei, Léo. Eu boto o pé, depois você bota o chão. Não é melhor o chão estar antes, não? Aí você fica mastigado, né? Você não acredita, olha que loucura. Você fala num telefone sem fio com alguém e você acredita que outra pessoa tá te escutando. Por que que Deus não vai te escutar? Por que que o chão não vai pro seu pé? Acredita no invisível. O celular é a maior prova de que Deus existe pra mim. Esse Deus não é através de nenhuma religião? Não. Não. Eu me decepcionei com as religiões, na verdade, assim, porque eu acho que onde entra um homem existe o erro, né? E Deus é um não erro, assim. Então, acho que se eu quero me aproximar do não erro, eu tenho que fugir do homem. Eu tenho que... Então, Deus pra mim é a natureza, é uma cachoeira. Mas você se ajoelha. Eu me ajoelho, porque eu me ajoelho pra ele, não me ajoelho pra um homem. Perfeito. Eu me ajoelho pra ele. Entendi. Eu me ajoelho na frente do mar, me ajoelho dentro de uma cachoeira, rezo, peço, converso, escuto. Às vezes a minha intuição grita, assim, sabe? Vai, faça. É... Eu não entendo o porquê, mas eu vou. Também não me questiono, eu vou. Se der errado, eu volto. Gente, é muita intensidade. Se mudar pro Tibete, por causa da filha... Mas é que você não teve filho ainda. Quando você tiver, Léo, é uma loucura tão louca. Porque, assim, eu tenho pensado muito nisso, tanto em relação a Maria, quanto em relação ao Hugo. Porque o Hugo, muitas vezes, é julgado como um homem que se aproveita. E é tão ao contrário. O Hugo abre tão mão da vida dele, quando acontece algum trabalho meu e eu preciso estar ausente aqui. Várias vezes ele tem um trabalho incrível pra fazer. Ele fala, não, eu vou dar pra trás do meu trabalho pra ficar com a Maria, pra que você possa fazer o seu trabalho. Isso é tão grandioso e tão... Eu não tenho nem palavras, assim, sabe? Ele abre mão do crescimento dele, porque ele entende que pra nossa família é melhor que eu faça esse movimento. Só que, às vezes, eu fico pensando também qual é a hora de inverter esse jogo, sabe? De você abdicar, abrir mão. É isso, sim. Porque a gente entende que... E talvez chegue essa hora em breve. É claro, a gente entende que é uma necessidade financeira, a gente entende que são outros valores, enfim. Mas eu entendo também que a realização pessoal, ela tem um valor não mensurável. Então eu preciso dar essa chance pra ele também. Então a gente precisa trocar. E eu preciso estar em casa também pra que ele tenha esse tempo. Mas você seria capaz de... Porque, por exemplo, nas suas relações anteriores, que você houve uma entrega muito grande, mas nunca houve uma entrega a ponto de abdicar da vida profissional. Você jamais, em nenhum momento, abdicou da vida profissional por ninguém. Você abdicaria pelo Hugo ou pela Maria? Eu acho que não é um abdicar da vida profissional pelo Hugo, pra começar. É um abdicar da vida profissional porque temos uma filha e temos que educá-la, né? A gente não quer que ela seja uma filha educada pelo divino Espírito Santo. Temos que estar aqui. Ou eu ou ele, a gente quer estar presente. A gente acha que precisamos estar presentes. Então muitas vezes que eu vou fazer trabalhos mais intensos, ele abdica um pouco da vida pra estar mais em casa. Em alguns momentos eu sinto que preciso agora também abrir mão em alguns momentos pra estar em casa, pra que ele possa estar com ela. Tipo, no início do ano ele foi fotografar uma série pro Disney Plus e teve que viajar pra Porto Alegre. Aí eu fechei minha agenda ali por três semanas pra estar com a Maria, já que estava aqui sozinha em casa, sabe? Então acho que é isso. E cada vez mais eu entendo o quanto o movimento dele é valioso, precioso e difícil de ser feito. porque talvez eu mesma não tivesse esse desprendimento. E o quanto é... É profundo o que ele faz por mim, assim. Por nós, pela nossa família, sabe? Profundo. Eu queria falar da sua entrega demais em tudo que você faz. Tudo. Tudo. Eu sou intensa, né? Demais. Até mesmo quando você não está no papel de atriz. Eu estou falando quando você estava no baile da Vogue, entrevistando... É, fiz vezes de entrevistadora. Pensa, posso entrevistar Léo Dias e tirar dele coisas que vocês não imaginam. Talvez você já saiba algumas coisas. É. Mas você ali me surpreendeu muito. Que bom ouvir isso de você. É muito bom. Foi muito bom. Porque eu vi você preparada. Eu vi que você não chegou de paraquedas. Não caiu ali. Não dá pra nessa altura da vida, 35 anos de carreira, não dá pra cair de paraquedas em lugar nenhum. Eu tenho uma imagem, mas é lá, em algum lugar. Em algum lugar é ótimo. A gente fez um checklist ali das pessoas que possivelmente poderiam passar por ali. E eu realmente dei uma estudada em todas elas, o que estavam fazendo, o que gostariam de divulgar, né? E te deu prazer? Ai, muito. Eu me diverti horrores, primeiro, porque eu não sabia se eu sabia fazer. Então, esse momento de tensão me agrada muito, me seduz. E passar um tempo estudando e planejando ali. O carnaval foi um momento muito especial pra mim. Uhum. De desafios mesmo. De querer fazer coisas. E criar um projeto de carnaval, de vamos fazer três looks incríveis, vamos produzir conteúdo, vamos abrir uma diária de produção de conteúdo, fazer coisas diferentes. É... E a tua roupa na Vogue foi muito impressionante. Me impressionou demais. Uma roupa de uma grife baiana, correto? Sim. Os Meninos Rei. Como é que você conheceu? Céus Júnior maravilhosos. Como é que você conheceu? Na verdade, quando eu vi que o tema do baile era brasilidade, rapidamente eu entendi que eu tinha que vestir uma marca brasileira. É... Queria uma marca que representasse a diversidade do Brasil, sabe? E quis fugir do eixo sudestino, assim, porque eu acho que é um eixo de maior visibilidade. E aí comecei a procurar marcas nordeste, norte. Cheguei nesses meninos talentosíssimos. E fiquei encantada com o trabalho deles. O Alê de Souza, que me ajudou nisso, que me trouxe eles. E eu fiquei... Quando eu bati o olho, eu falei, não, é eles. Quero vesti-los, assim. Fui tentar entender um pouco, porque tinha... A gente teve um pouco de medo de parecer que podia ser uma apropriação cultural, sabe? Nunca foi a nossa ideia. Eu queria muito representar mesmo a diversidade que o Brasil tem. Você tem essa preocupação? Claro que tenho, né, Léo? Hoje o mundo anda muito... A gente não pode errar em pequenas coisas, né? A gente aprendeu o quanto dói no outro. E não quero provocar esse tipo de dor. Então, cheguei nos meninos, conversei muito com eles. Perguntei se eles tinham alguma chance de ter uma outra pessoa vestindo eles. E eles não tinham. Então, eu falei, ok, se é pra também trazer o trabalho de vocês à tona, eu... Se tiver que apanhar um pouco, a gente apanha. Mas, assim, com o consentimento deles também, né? Eles quiseram que eu os representasse, assim. Isso, pra mim, foi também muito significativo. Você se vê como apresentadora, além de atriz? Ah, eu hoje me vejo. Eu acho que eu sempre me vi, né? Sempre? Recebeu proposta já? Eu apresentei grávida um programa pro G-Show, que era o Débora Seco Apresenta. Ah, eu lembro, isso eu lembro. Nesse sofá, inclusive. Por isso que ali eu acho que, gente, ela mudou. Ela vai abandonar a carreira artística, a atriz... Vai virar apresentadora. É, apresentadora infantil. É, louca, duro da criança. Mas eu hoje, eu me sinto aberta a tudo que diz respeito à arte, assim. Eu sou uma pessoa inquieta artisticamente. Perfeito. Uma coisa que eu queria ter falado, que a gente falou das capas das revistas e das nossas histórias. Não sei se você permite falar disso. Aliás, foi num programa de rádio. Que você falou pra mim, eu falei, cara, como assim? Você falou no off lá. Eu namorei uma menina. Eu fui apaixonada por... Não, Léo, vamos contar a verdade pro nosso telespectador, não. Pro nosso espectador, que não é mais de televisão. Fala, fala, fala. Eu tive uma namorada e o Léo descobriu isso. Rapidamente. É, não, eu não sabia que você era namorada. Não, desculpa. Eu soube... O que é que eu te conto? Você viu que eu... Não, quero... Eu não vou contar detalhes. Fui um taxista, Kyliko. É isso. E você tinha essa imagem. Não tinha imagem. Você me disse que tinha. Não, não disse imagem. Não tinha imagem. Naquela época não tinha isso. Tinha celular, claro que tinha. 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 Você falou, tem um vídeo. Eu não falei nada de vídeo. Falou. Falei, Débora. E aí eu falei, Léo, pelo amor de Deus. Mas eu não sabia se era namoro. Eu não sabia. Eu achei que era uma ficada. Eu não sabia que era namoro. É, nem eu sei se foi um namoro. A gente nunca deu título para as coisas, né? Ah, tá. Mas houve uma relação. Ah, houve uma paixão. Paixão. Um encantamento. Uma relação, assim. E aí eu sempre... Pra mim foi um namoro. E eu sempre tentei que a Débora falasse isso pra mim, né? Sim. Falasse publicamente sobre isso. Mas você sempre falou... Uma vez em óbvio, você falou, cara, eu não quero porque vai expor. É uma outra pessoa pública. Eu não tenho esse direito. Não tenho esse direito de expor a vida de uma outra pessoa. No que diz respeito a mim, eu falo. Eu não tenho problema de falar que eu tive relação com mulher. Não tenho problema de falar. Não tenho problema de assumir as minhas verdades. Porque nem sempre elas são as melhores, mas elas são as minhas verdades. É. E na época as pessoas ficariam muito surpresas. É, eu acho que sim. Era um país menos... Menos livre, talvez, nesse quesito homossexualidade, talvez bisexualidade. Hoje ficariam surpresas? Eu acho que sim também. Talvez não tanto, não sei. Não, porque ela não é surpresa, enfim. É. Mas eu sempre falei. Mas eu não posso expor alguém que... Não podemos. ... que os apassem o meu limite, né? Perfeito. Essa é a sua regra? Essa é a minha regra. A entrevista é bom, porque a gente pauta a entrevista sempre sobre a sua verdade. É isso. Você não falou nome de ninguém aqui. Eu não posso falar. Eu posso expor o que eu vivi, mas não as outras pessoas. Isso é maravilhoso. É, isso é ético. Perfeito. Vamos falar dessa série? Vamos. Dessa série sobre sertanejo feminino. Uma série ficcional. Ficcional, sim. É, que chama-se Rensga. Rensga Hits. Rensga Hits. Rensga Hits. Que é uma série que vai causar? Eu acho que sim. Vai causar um pouquinho no mundo sertanejo. Vamos fazer um barulho. E olha, você sabe que eu estou muito conectado ao mundo sertanejo. É, eu tenho visto. Você tem visto? Você está muito conectado a um novo, Léo. Você está um baby na internet. Mas é isso. Eu queria que você falasse para o meu público que é tão ligado à música sertanejo. O que vai ser o Rensga Hits? A gente, é... Primeiramente, eu quero dizer que eu amei Goiânia. Ah, sim. Fiquei três meses... Cara, Goiânia é maravilhoso. E olha, eu não conheci Goiânia profundamente. Eu estou noivo de um goiano, sabia? Você está noivo de um goiano? Estou noivo de um goiano. Mas fale. Eu amei, fiz grandes amigos. E foi realmente muito especial a minha temporada em Goiânia. Então, para mim, valeu muito. Fiz grandes amigos. Mas é uma série que conta a história de uma cantora sertaneja, que é a Raíssa, personagem da Alice Wegman, que está querendo emplacar sucessos. Ela é uma cantora e compositora muito talentosa. E acaba chegando em Goiânia e conhecendo a Rensga Hits. Eu faço a Marlene, que é a dona da Rensga Hits. Você é um empresário sertanejo. Um empresário sertanejo. Dona de uma casa de composição. São casas onde as pessoas passam o dia compondo. Isso tem muito. As pessoas fazem muito. É isso. Você descobriu isso também? Descobri isso também. Conheci Valéria Leão, maravilhosa, que serviu de inspiração para a minha Marlene. Mas é isso. Eu não posso contar muita coisa ainda, mas aí a gente vai acompanhar as aventuras da Raíssa nesse universo aí. Depois de se lançar como cantora sertanejo. A Raíssa, ela chega ao sucesso. Chega ao sucesso. Pelas suas mãos? Mais ou menos. Vai ser confuso esse sucesso. Mas vai tocar em pontos muito característicos da música sataneja? Por quê? Eu não sei. Eu acho que sim. Mas eu acho que ela é uma série leve. Ela é uma série que... É humor. Tem humor. Tem... Como é que ele chamava? Um drama com comédia? Uma dramédia. É uma dramédia. Porque tem as relações pessoais ali da Raíssa, relação familiar, mas as músicas são inéditas e maravilhosas. Nossos artistas, atores, cantores... Então existe uma via musical forte aí? Existe, existe super. Que legal isso. Eu sou apaixonada pelas músicas. Apaixonada. São músicas, obviamente, sertanejas mesmo. Sertanejas mesmo. Caramba. E os meninos arrasaram a... Estreia quando? Estreia em julho no Globoplay. Cara, que máximo. Parece que tá perto. Eu fui dublar há pouco tempo umas cenas e pude assistir um pouquinho. Acho que tá bem bom. Acho que eu faço uma personagem muito diferente de tudo que eu já fiz também. Aquilo que eu te falei do desafio. Você tem sotaque? Tenho sotaque. Como é que é o sotaque? Oh, bem. É o sotaque difícil de fazer. Eu não sei nem mais fazer. Você esqueceu. Você gravou quando? Eu sei que eu tenho porta. Tem? Porta. Eu tentava fazer numa... Minha personagem fala mais grave, assim. Ah, tem. Então eu tirei os S's, os S's. Ah, você fala assim? Eu falava mais grave. Eu via as meninas todas ali do mundo sertanejo. Eu acho que todas elas tinham esse timbre... Sim, 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 sim. É importante na música. Ah, você percebeu isso? Isso é bonito isso. Ah, tá. E tentei fazer esse timbre mais grave. E o seu personagem se envolve com alguém? Não se envolve. Na primeira temporada, não. Quem sabe numa segunda. Fica aí a dica, Globoplay. Quero um amor pra Marlene. 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 Cara, que ótimo. Mais alguma coisa pra falar, Débora? A gente falou muito, né? Falamos muito. Já nem sei mais do que eu falei. Temos mais alguma coisa pra falar? Eu não falei. Cara, eu só quero celebrar como eu te amo. Você sabe que eu te admiro demais. Que eu fico muito feliz dessa sua reinvenção dentro de uma profissão. A gente tenta. Você consegue muito. Muito feliz dessa sua conexão com a internet. Desse seu empreendedorismo dentro de casa. De fazer... Ah, tá uma loucura. Fazer a coisa girar. Fazer a roda girar. Fazer a roda girar. Você precisa fazer a roda girar. Ah, e dar exemplo também, né? Acho que eu sou muito jovem pra parar, me acomodar e sei lá. Quero me reinventar. Quero me redescobrir. Quero fazer coisas que eu não sei. Que eu não sei mesmo. Quero aprender coisas novas, né? É isso. Débora Seco, obrigado. Obrigada a você. Eu só quero que você dê uma mensagem agora pros seus fãs, pra quem acompanha essa entrevista. Alguma coisa que você queira falar especial nesse final. É difícil, né? Falar uma coisa só. Mas eu que falo com o público há muito tempo, assim, ultimamente eu tenho falado com as pessoas através das minhas redes sociais e um pouquinho, tenho aberto, né? Um pouquinho mais da minha intimidade, da minha vida. Eu acho que o mais importante que eu tenho a falar é isso, assim, né? Que a gente seja quem a gente quer ser. Que a gente seja o melhor que a gente consegue ser. Aquela minha frase que virou meme. E que a gente se compare cada vez menos com a grama do vizinho. Acho que o mundo hoje, ele tá muito competitivo e comparativo. E a gente é único. A gente é melhor e pior que o vizinho. Em alguma coisa a gente vai ser melhor, na outra a gente vai ser pior. E que a gente siga sabendo que todos nós temos o nosso valor e que ninguém nunca vai tirar o nosso valor tendo mais ou menos valor que a gente. E que a gente foque nas coisas que, de fato, valem muito a pena na vida. Que são as relações, a família, os amigos e o nosso dia a dia real, né? Hoje a vida tá muito ficcional. A gente faz muitas coisas para mostrar para os outros. E que cada vez a gente faça mais coisas que nos fazem genuinamente felizes, assim. E menos para agradar. E menos agradar os outros, agradar a si próprio. Obrigado. Obrigada a você. Meu amor, te amo. Te amo muito. Fica com Deus. Beijos. Até a próxima. Beijo. Valeu.